Oiê, se essa é a sua primeira vez no canal, meu nome é Mayara e esse é o canal Solo. No vídeo de hoje eu vou falar sobre calcinhas absorventes, que foi um assunto muito pedido lá no meu Instagram e eu resolvi trazer pra cá. O modelo que eu vou me basear é no modelo da Pentes, da marca Pentes, o modelo sempre livre, que é o modelo mais econômico que tem lá no site. Mas existem várias perspectivas e vários sites que vendem, então essa é a minha perspectiva com essa calcinha. Antes disso, eu quero te explicar o porquê que eu resolvi aderir às calcinhas absorventes. Bom, o primeiro tópico é alergia. Eu sempre fui muito alérgica a qualquer tipo de absorvente, gente. Algodão, por mais suave que fosse, sempre me trazia irritabilidade, me trazia desconforto. Eu sempre ficava com a sensação de que tava me coçando, sempre incomodada. Então eu resolvi mudar isso. Eu falei, não, eu não quero mais passar por isso, eu não sou obrigada a passar por isso. E aí eu sempre fui muito alérgica a todo tipo de algodão. O segundo tópico é que o absorvente abafa muito a menstruação. Então eu sempre tinha a sensação de que tava gerando fungos, bactérias. Às vezes eu tinha até infecção de urina ou candidíase por conta disso. É complicado, né, gente? Porque imagina, você fica com tudo abafado lá dentro. Então eu falei, não, 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 não dá mais. Quero mudar a minha vida por conta disso. É uma coisa que a gente passa todo mês. Então se todo mês eu tiver infecção de urina, candidíase, que vida que eu vou ter, né? Terceiro ponto foi a sustentabilidade. Você sabia que uma mulher usa mais ou menos 10 absorventes por ciclo? Isso equivale a 120 absorventes por ano. Um dado bem assustador é que a gente usa mais ou menos de 10 mil a 15 mil absorventes durante a nossa vida inteira. Como o nosso Brasil não é preparado pra esse tipo de resíduo, esse absorvente vai ficando pra trás. Agora você vai cair. Um absorvente demora mais ou menos 100 anos pra se decompor. Ou seja, o seu primeiro absorvente ainda existe, o primeiro absorvente da sua mãe ainda existe, e o primeiro absorvente da sua avó, se ela não tiver 100 anos, também existe. Isso gera um problema gigantesco ambiental. Pensando nisso eu falei, não, dá mais, eu não quero mais colaborar com esse mundo poluído. Quero mudar de vida. O quarto ponto é a energia. Eu acredito muito em energia, vocês que me seguem no Instagram sabem disso. Eu acho que quando a gente tá menstruando é o momento que o nosso corpo transmuta tudo. O sangue da menstruação, que é muito limpo por sinal, leva tudo que tem, tudo que precisa ir embora. E quando eu usava coletor, ou quando eu usava algum outro método que bloqueia esse fluxo de energia, eu me sentia mais irritada, eu me sentia mais tensa. Então eu acho que a calcinha absorvente é o único método que deixa esse fluxo seguir, deixa essa energia sair do nosso corpo e transmutar. Inclusive eu já usei o coletor menstrual, tive uma experiência muito boa com ele, mas algumas coisas mudaram de lá pra cá. E eu posso até fazer um vídeo sobre isso se vocês quiserem, deixem aqui nos comentários que eu falo sobre ele também. Mas hoje a gente vai falar sobre a calcinha absorvente. Então vamos lá! O primeiro ponto que eu quero trazer é que ela é extremamente confortável. Eu sou muito sensível durante a menstruação, eu sempre fico rígida, fico muito sensível. Eu sinto dores assim no meu corpo inteiro, até nas sobrancelhas, sabe assim? Então eu acho que a calcinha traz esse conforto que a gente precisa nesse momento tão delicado e tão sensível da nossa vida, sabe? A calcinha é extremamente adaptável, você coloca ela, você já se sente confortável, parece que você não tá nada no corpo. Enfim, achei ela muito, muito, muito confortável. Agora sobre a sensação. A calcinha, olha só, essa parte aqui é toda de absorvente dela. Então vai daqui até aqui. Isso equivale à frente e atrás inteira. Ela pega tudo. Isso é ótimo, né gente? Quando você tá com o fluxo bem leve ou moderado, que ela é indicada para o fluxo leve ou moderado, você se sente numa boa, parece que você tá sem nada. Você se sente livre, pode usar qualquer roupa, ela não marca nas roupas. Então no fluxo leve ou moderado, você se sente super bem com ela, parece que você tá sem nada. Agora quando o fluxo tá muito intenso, que eu já usei ela nos fluxos intensos, que geralmente é no primeiro ou segundo dia, dá a sensação assim, tipo de absorvente. Sabe quando tá muito cheio e você sente que você tá meio pesada? É essa a sensação que dá. Agora eu acho que a parte que mais pega na calcinha absorvente é sobre a facilidade dela. Porque você, que é mulher, que vive na rua, que não tem tempo de ficar indo até um banheiro, né? Eu acho que ela não é muito fácil de trocar. Porque só se você levar uma outra calcinha na bolsa, parar num lugar, trocar toda a roupa, tirar o sapato, tudo pra colocar uma nova calcinha. Tirando isso, não tem outro jeito, né? É o único método que a gente encontra. Mas eu conversei com algumas amigas que tem um fluxo muito grande e ela pode usar como complemento. Então, se você tá acostumada com absorvente interno, por exemplo, você pode usar o absorvente interno e a calcinha absorvente. Óbvio, você vai continuar poluindo, não tem outro jeito. Mas, por outro lado, você não corre aquele risco de sentir que tá vazando, alguma coisa assim, porque ela vai te dar uma segurança. Agora vamos falar sobre dinheiro. O valor dela não é um valor muito baratinho, né gente? Mas essa, inclusive, essa da Sempre Livre, ela tem um valor mais acessível que as outras. Geralmente, os valores giram em torno de R$85 a R$120. Essa, especificamente da Pentes, modelo Sempre Livre, custou R$50. Comprei na promoção, geralmente o valor dela é R$55, então não muda muito. E como eu comprei no Dia das Mães, eu ganhei o frete e também ganhei a sacolinha de lavagem. Então eu aconselho vocês a acompanharem sempre o site, ficarem de olho. Quando tiver uma promoção, aproveitem pra comprar, porque aí você acaba ganhando frete, ganhando outras coisas, e aí vale muito a pena. Então as minhas duas ficaram R$100. Agora eu quero unir um outro tópico aqui, que é a durabilidade dela, com o preço. Porque vamos supor que a gente gaste mais ou menos, que é a média, R$400 por ano de absorvente, ou seja, são R$400 que a gente joga no lixo. Se você paga R$100 em duas Pentes, eu aconselharia você comprar mais duas. Então vamos supor que você gaste R$200, você vai gastar R$200 por dois anos, porque ela vale por dois anos. Ela aguenta mais ou menos 50 lavagens. Então vale muito a pena, o custo-benefício é ótimo. O design dela é super fofo, né? Essa aqui, especificamente, é super discreta, é pretinho, básico. Então dá pra você usar com qualquer roupa. E eu gostei muito, com um tecidinho, parece de biquíni, sabe? É um tecidinho meio geladinho. Gostei muito. Pra lavar também, eu achei bem fácil. Eu imaginei que fosse dar mais trabalho. Mas geralmente o que eu faço? Eu deixo ela num balde, em mais ou menos 10, 15 minutos. Todo o sangue que tem nela desce pro fundo do balde, e aí eu coloco ela num saquinho pra lavar na máquina. Porque sai todo o sangue. Mas o que você pode fazer também, é lavar no banho. A minha mãe fez isso, inclusive ela comprou e ela tá amando a dela. Você pode deixar ela lá no chão do banheiro, a água batendo nela, todo o sangue sai. E aí você pode lavar depois dela na máquina, normalmente, como uma outra roupa, porque ela não vai mais ter sangue nela. Então ela vai tá limpinha pra você colocar junto com outras peças. Agora o tópico mais importante desse vídeo é pra dormir. Que eu não sei vocês, mas eu, pra dormir, quando eu tô misturada, eu sou um caos. Porque eu sempre acho que vai vazar. Sempre acho. Então eu não consigo dormir direito. Eu dormi bom pra estata, aí se eu me mexo pra cá, me mexo pra lá, eu já fico pensando, ai, vai vazar. Eu já fico em choque que vai vazar. Porque eu não quero trocar roupa de cama, tudo de novo. E a calcinha é uma delícia pra dormir. Eu amei ter essa experiência de dormir com ela. Então, se eu fosse dar uma nota pra calcinha, seria nota 9, pelo fato de não ser tão fácil de trocar. No mais, eu amei ela. E eu espero que a gente tenha muita coisa, muitos ciclos ainda por vir. Se você gostou dessa resenha, eu vou deixar o site aqui da Pentes, pra você dar uma olhadinha. Tem vários tipos de modelo. Tem modelo pra fluxo intenso, moderado, leve. Então, assim, ela é excelente pra todos os tipos de fluxo. Não estou ganhando nada com isso, porque isso não é uma publi, mas é uma experiência mesmo. Uma nova evolução aí pro mundo feminino. E eu tenho certeza que você vai gostar. Esse é o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, inscreva-se no canal e ative as notificações. E siga lá no Instagram, maiaranascimento.solo Semana que vem eu trago mais um tema. Um beijo.